Veio até mim quem deixou-me olhar assim Não pediu minha permissão Não pude evitar, tirou meu ar Fiquei sem chão Menino bonito, menino bonito, ai Ah, menino bonito, menino bonito, ai É tudo que eu posso lhe adiantar É o que é um beijo se eu posso ter o teu olhar Cai na dança, cai Vem pra roda da malemolência Veio até mim quem deixou-me olhar assim Não pediu minha permissão Não pude evitar, tirou meu ar Fiquei sem chão Não pude evitar, tirou meu ar Fiquei sem chão Não pude evitar, tirou minha permissão